No lugar de Delcídio, veio o advogado, novamente para pedir mais prazo. Dessa vez, a defesa queria que o Conselho de Ética aguardasse manifestação do Ministério Público sobre o processo que o senador enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Lá, ele é acusado de obstruir as investigações da Operação Ava Jato. O que a defesa pede, senhor presidente, não é a protelação indefinida dos trabalhos, mas é apenas e tão somente que se aguarde a devolução dos autos do Ministério Público para o Supremo Tribunal Federal, para que a defesa possa, então, ter acesso e exercer a defesa na sua plenitude. A defesa de Delcídio chegou até a recorrer ao STF para adiar o depoimento no Conselho de Ética. Sem sucesso, os senadores também não concordaram com o novo adiamento. As provas de que refere o eminente defensor que está no seu papel e merece respeito por todo o seu esforço, mas nós não temos nada a ver com as provas que precisam ser ainda acarreadas lá para o Supremo. Nós já temos provas suficientes para o nosso julgamento. O que isso tem a ver com o objeto do trabalho do nosso Conselho? Nada. Nós estamos querendo saber apenas se o senador Delcídio Amaral falou aquilo que foi gravado. Só isso. Não é legítima defesa fazer chincana, fazer ato protelatório, seja com esse Conselho de Ética, seja onde for, seja em qualquer lugar. Os senadores decidiram encerrar a fase da coleta de provas. Deram três dias úteis para a defesa fazer as considerações finais por escrito e marcaram para a próxima reunião a apresentação do relatório. Ele será lido na terça-feira que vem, às duas e meia da tarde. O senador Delcídio do Amaral ainda terá a chance de se explicar pessoalmente antes da votação do texto. Mas o relator já deu o tom sobre como será o parecer. Você acha que um senador pode fazer o que ele fez? É correto isso? Isso ficaria bem para o senador? Está programando uma fuga de um preso, uma série de coisas? Ele está sendo julgado por isso. Nós gostaríamos de ouvi-lo, para fazer alguns questionamentos. Embora no próprio relatório prévio dele ele já colocou a sua posição. E queríamos dar esse direito de defesa dele. Mas o material que existe é suficiente para análise de um decoro parlamentar.